Música Galerinha é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma coisa muito legal Que é mostrar o meu novo apartamento que eu comprei aqui na cidade E esse é o meu prédio onde fica o meu apartamento que eu comprei Pra passar as férias, pra descansar, porque ele fica de frente pra esse mar aqui E aqui tem barcos e é muito bonita a visão aqui E o nome do prédio se chama Prédio Pig Bang E eu gostei muito desse prédio, ele é muito grande e muito bonito Mas galerinha, antes de eu começar o vídeo e mostrar esse novo apartamento que eu comprei Eu quero pedir pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos E galerinha, vamos abrir aqui, eu vou bater aqui na porta Posso entrar, mordomo? Eu sou o Pix, eu sou morador aqui Ah, tá bom E galerinha, esse daqui, eu falei mordomo Nossa, desculpa, esse daqui é o porteiro do prédio Ele se chama Leôncio E o Leôncio é bem legal Ele me deixa gravar aqui sem ninguém reclamar E o Leôncio é o melhor porteiro do mundo E então, bom dia Leôncio Eu vou aqui pro meu prédio e mostrar pra galerinha, beleza? Tá bom Eu vou mostrar o meu apartamento aqui pra vocês E ele fica bem aqui Mas antes eu quero mostrar essa recepção Porque é muito bonito Tem uma bibliotequinha aqui pra você ler os seus livros E é bem bonitinho aqui a recepção do prédio Então, vamos aqui subir pro nosso apartamento Ele fica no nono andar Então, eu quero que todo mundo conte comigo Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 E esse é o meu prédio O prédio número 9 E aqui é a minha cozinha E essa cozinha é bem legal Eu comprei essas coisinhas aqui Pra deixar aqui na cozinha Não é coisas caras Porque eu não investi muito dinheiro ainda com móveis Mas, pelo menos dá pra viver Dá pra ficar uns dias aqui Tem aqui o meu fogãozinho A minha pia Tem essa janela gigante Que dá pra ter uma linda visão da cidade Olha aquele prédio azul, que bonito Nossa, eu queria morar lá Só que é muito caro Tudo bem Mas, é... Aqui fica a minha sala Junto com o meu sofazão Ha! É um sofá gigante Eu gosto muito desse sofá E aqui fica o meu quarto Essa aqui é a minha cama Onde eu durmo E essa aqui é o lugar onde eu leio meus livros E descanso um pouquinho E também tem uma visão muito bonita aqui E, galerinha Hum... Agora eu quero mostrar pra vocês Uma coisa legal do meu apartamento É que ele tem muitos e muitos quartos de hóspedes Então, eu posso chamar muitos e muitos amigos aqui Que vai ter quarto pra todo mundo E, galerinha, isso é muito legal Porque eu vou poder chamar um monte de amigos Pra vir dormir aqui em casa Pra gente passar o dia Fazer uma festa E vai ser bem legal E agora eu vou mostrar a melhor parte do prédio Que é a parte de cima do telhado Onde que tem a melhor visão da cidade Então, vamos subir aqui E ele fica aqui Depois desse alçapão É, depois desse alçapão aqui Então, vamos abrir E é um É dois É três E... Abrir E aqui tem a melhor visão do... Ai! Que isso? Caramba! Caramba, volta! Ai, ai! Galerinha! Tá cheio de zumbi aqui, socorro! Que isso? Tá maluco? Caramba, entra! Entra! Fecha! Galera! Quase que eles me pegaram Tá cheio de zumbi! Eu preciso avisar o porteiro Caramba, Leôncio! 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 Meu Deus! Como assim? Tem um monte de zumbi ali Caramba, caramba! Ei, caramba! Leôncio! 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 Pera, pera! Ai, desculpa! Eu não posso correr Leôncio! 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 Tem um monte de zumbi lá em cima O quê? Você só é um porteiro Ele não pode fazer nada? Como assim? Mas e agora? Quem que vai fazer alguma coisa aqui? Tem um monte de zumbi de verdade lá em cima E eles me atacaram E quase me mataram Como assim? O quê? Tem Mas, galerinha, ele falou Que os itens desse baú São necessários Pra mim derrotar aquele zumbi Mas, como assim? Mas eu posso abrir mesmo esse baú e derrotar? Mas, por que você não pode fazer isso? Mas, você é só um porteiro E eu sou só um morador Eu não posso fazer nada também Ai, caramba! Ele falou que eu sou mais forte E tenho mais capacidade pra derrotar os zumbis Então, galerinha Vamos abrir esse baú E ver o que o Leôncio vai dar pra gente Nossa, eu tô muito ansioso Vamos abrir aqui Então, é um É dois É três E... Caramba, tem uma arma aqui Tá, isso é bom Isso é muito bom Tem uma espada de esmeralda Que eu amo muito E tem... Tem uma saia de esmeralda E uma coroa Ô, Leôncio Você acha que eu vou usar essa saia de esmeralda Pra se proteger de zumbis? Ela protege Mais que uma Que uma roupa de diamante Caramba, ele falou que essa saia Protege mais que uma armadura de diamante Ai, eu acho que eu vou ficar feio Mas, fazer o que, né? É pra minha própria proteção Ai, caramba Eu nem vou colocar essa calça Então, eu vou deixar essa calça aqui Ai, nossa Galerinha Eu fiquei assim Nossa, caramba Eu tô muito feio Eu pareço uma menina feia Eu tô muito estranho Eu tô... Nossa, eu não sirvo pra ser mulher De jeito nenhum Mas, olha isso Que feio Pelo menos isso daqui vai proteger a gente Nossa, eu tô muito engraçado Que vergonha Mas, tudo bem Vamos lá, então Derrotar esses zumbis Essas são zumbis A gente tá acostumado a derrotar zumbis Então, vamos mostrar Quem a gente é Aqui nesse prédio A gente é Um dos melhores aventureiros Do Minecraft Então, vamos aqui Abrir esse alçapão já E vamos carregar a arma Obviamente Pra gente conseguir Derrotar aqueles zumbis Então, a gente vai subir Um, dois, três e... Cadê os zumbis? Pera Eles vão aparecer Já acertei um Já acertei um Eita Nossa Ele saiu voando Nossa, acertei de novo Agora, vamos carregar de novo E... E... Vamos mirar E... Cadê? Matei Tá, matei um E agora cadê os outros? Tem mais um aqui Derrubei um Eu derrubei um E... Ai, o que é isso? Caramba, que louco Caraca, o que foi isso? Meu Deus Pera, pera Volta Volta Se não eu vou morrer Eu vou morrer Ah não Mentira Mentira Não, 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 não Aaaaaaai Caramba, eu caí Leôncio Calma aí Eu já vou voltar aí Porque eu tenho que pegar meus itens aqui fora Caramba, eu morri Ah não, ah não, ah não, ah não Ai, estão aqui, estão tudo aqui Tomara que eu não tenha perdido nada Ai, caramba, caramba Minha espada Minha shotgun Ai, minha coroa Ai, não Eu acho que eu perdi a minha saia Ai, caramba E agora Ai, agora eu tô sentindo falta Eu tava zoando ela Eu tava falando que ela era de menina Mas agora eu tô precisando dela Porque eu não tenho nada pra me proteger Já sei Eu vou usar aquela calça que tava aqui no baú O Leôncio Eu quase consegui derrotar os zumbis E tá tudo sob controle, tá É Não, não sei Não liga não Porque tá tudo sob controle Pera aí Eu já volto Ai, caramba, galerinha O Leôncio deve estar muito bravo A gente tá fazendo o maior estrago aqui no prédio Vamos recarregar essa arma já Porque agora a gente já tá craque A gente tem que derrotar esses zumbis É que Eles acabaram Sei lá O que que aconteceu Eles Nossa Começaram a voar na minha cara Do nada Começaram a acelerar os passos deles Sei lá Que aconteceram Começaram a correr muito rápido Já Já Derrotamos um aqui Já pegamos um aqui Eita Já Já Pegamos outro aqui E taramba Vai começar a chover O céu tá escurecendo Pera Ah, você já era Vamos carregar de novo Caramba, caramba, caramba Caramba Aí carregou E agora Nossa, que é isso E agora Você também E você Eles fecharam a porta Pera Nossa Ai caramba, caramba É muito zumbi É muito zumbi Pra pouca Pouca gente Ai Calma, calma, calma Calma Eu vou derrotar esses zumbis Eu vou derrotar eles É E Tchau Tchau, tchau, tchau Tá bom Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Pera, pera Não, não Ai caramba, caramba Pera Eu vou pular nesse rio Ai caramba Ai Nossa Eu consegui fugir deles Ainda bem Pera Tem um ali Pera Pera Recarrega Recarrega Ai Ai O Leôncio deve estar bravo Leôncio Pera aí Que eu já consigo derrotar eles Então vamos subir de novo Pela última vez Porque se eu não conseguir Dessa vez Eu desisto Eu vou Eu vou Eu vou Sei lá Eu vou Eu vou chamar a polícia Porque esses zumbis são muito fortes A polícia com certeza deve ter coisas mais fortes Pra derrotar eles Ai galerinha Mas eu queria muito derrotar esses zumbis sozinho Mas infelizmente eu não tenho nenhum amigo pra ajudar E esses zumbis são muito fortes Vamos ver se a gente consegue matar eles agora Cadê eles? Eles estão aqui Ah Você já era Eu já Pera Eu vou esperar esse vim aqui Não vamos chamar a atenção dos outros Ai caramba, caramba Que isso Pera Ai Pronto Agora Eles não estão vendo eu Ai caramba Um viu Tem um que viu eu Pera Pera Dois Dois me viram Já Pera Já consegui derrotar outro E agora são São três Então eu acho que eu dou conta com a espada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau 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 Você vai cair Você cai Você caiu Você caiu Ai caramba, caramba, caramba Sou muito forte Sou muito forte Sou muito forte Eu não posso Eu não posso exagerar Não posso Nossa Caramba Essa arma é muito boa Ai acabou a munição E agora Eu tenho que ir na espada Pera 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 Zumbis Vocês já eram Ai 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 Caramba O leão se devia ter dado uma arma Ai caramba Que que é isso Ai não Ai não Ai não Eles Eles do nada congelam E não dá pra acertar Consegui Consegui derrotar eles Com essa armadura Toda estranha aqui Mas Galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa eu tirar essas coisas aqui Que eu tô muito feio Agora sim Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E ativa o sininho de notificações Pra receber todos os vídeos novos E galerinha Nada é páreo Para o Pixel E conseguimos derrotar Mesmo não tendo nada Pra lutar com eles Então galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Seguraus Sou E assim Se inscreva no canal E ativa o sininho E ativa o sininho E ativa o sininho E ativa o sininho Obrigado.